Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Fim do ano chegando e é o momento de festa. É o período em que várias pessoas organizam amigos ocultos para curtir o Natal. Quer saber como sortear o seu amigo secreto pelo WhatsApp? Confira no tutorial a seguir. Mas antes, curte aí o canal do TechTudo no YouTube. Primeiro, acesse o site Amigo Secreto pelo navegador do celular. Toque na opção Cadastre-se Aqui e insira seus dados pessoais. Depois de se logar no Amigo Secreto, selecione Criar Grupo. Na página seguinte, você deve escolher o tipo de presente, grupo, o limite de valor e informar o local da comemoração. Quando o grupo for criado, pressione Convide seus amigos e depois toque em Convite por WhatsApp. Selecione no mensageiro os contatos que participarão do Amigo Secreto e encaminhe a eles o convite para troca de presentes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho